O que é afiliado Quai? Vem cá, quero te explicar. Pessoal, atenção, esse evento está acabando. Ele vai até o dia 31 de dezembro. E esse evento, ele traz uma oportunidade extra de você ganhar dinheiro aqui dentro da plataforma do Quai. Nós temos três formas de ganhar dinheiro que podem resolver a sua vida. Criação de conteúdo, ganhar por visualizações, live e o Quai Shop. Quai Shop é a nova modalidade de ganhar dinheiro dentro da plataforma do Quai. E através desse evento aqui, você consegue ganhar recompensas de ranking. Então, quando você posta vídeos válidos de produto Quai Shop, vincula o link do produto ao vídeo. Quando você compra produtos Quai Shop, quando você efetiva vendas de produtos, você vai pontuando. Todas essas tarefas vão gerando pontos para você. Quanto mais pontos você tiver, mais fácil fica da tua família ficar bem classificada e de vocês ganharem dinheiro com esse evento afiliado Quai Shop, além de ganhar a comissão de vendas.